Salve moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, bem faceiro. Chegada, hoje o assunto é massa, o assunto é concordância verbal, cara. Vamos detonar esse negócio aqui bem faceiro, vamos lá. Concordância verbal, quem é que manda? O verbo. Não, cara, da concordância verbal quem manda é o sujeito, cara. O sujeito, não esqueça isso jamais. Você já conhece os tipos de sujeito, simples, composto, oculto, indeterminado, elíptico, implícito. Já tivemos uma aula de sintaxe. Se você não lembra, essa aula vai te ajudar a lembrar alguma coisinha aí, beleza? O que a regra geral me diz? Que o verbo concorda com o sujeito, cara. Essa é a regra geral, tá? Maria, ela foi ao cinema. Ela foi, elas foram, tudo bem? João e Maria, eles foram ao cinema. Pessoal, ficou claro isso aqui? Verbo concorda com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Ah, se fosse só isso, seria perfeito, né, cara? Mas essa é a regra geral, cara. Existem outras regrinhas. Começamos com essa dúvida aqui, vai lá. Troló quer saber, grande parte das mulheres é fiel ou são fiéis? Que dúvida, hein, cara? Rolou uma enquete em sala aí, grande parte das mulheres é fiel ou são fiéis? Resposta, os dois, cara. Grande parte é um grupo, esse grupo é fiel. Mulheres, é plural, tal. Mulheres são fiéis. Cara, a maioria das pessoas votou ou votaram contra? A maioria votou, um grupo, pessoas votaram. Tudo bem, moçada? Cara, essa é a regra bonitinha, ó, ó, ó. Gente, um cardume de sardinhas, foi ou foram pescados? Cara, o cardume é um grupo, esse grupo foi. Mas concorda com o mais próximo também. Foram, no caso, sardinhas. Uma equipe de profissionais. Entrou, equipe, profissionais entraram. Gente, é muito fácil, cara. A turma saiu, o bando chegou, mas a turma de alunos saiu ou saíram. Tanto faz. Gente, ficou claro aí, tranquilinho? Não esqueçam, todas as expressões, ó. A maior parte, a maioria, a grande parte, assim como tal, um dos que, um e outro, nenhum nem outro, aceita essa dupla concordância. Tanto no singular quanto no plural. Tá tudo certo, bem tranquilo. E, cara, cai muito isso, cara. E você tem que acertar, beleza? Vamos lá, teste, vai. O pessoal não gostou. A turma gostou. Metade dos alunos fez ou fizeram? Metade fez, alunos fizeram. Um bloco de foliões, o bloco animava, foliões animavam. Uma porção de índios, porção surgiu, índios surgiram. É fácil, cara. Um bando de pulhas, pessoas sem caráter, saqueou ou saquearam. A maior parte dos recursos se esgotou ou se esgotaram. A maior parte esgotou e os recursos se esgotaram. O povo aclamou, a multidão invadiu. Fácil, fácil e já era. Cara, cuidado com isso aqui, velho. Cuidado com isso aqui. Já vi em várias questões do vestibular. Olha só que interessante. Gente, os Estados Unidos é um país rico ou são um país rico? Cara, o Bizu tá aqui, cara. Temos aqui um artigo definido. Cara, pra que serve um artigo definido? Pra definir, pra mandar, tá ligado? Então, vem cá. Estados Unidos é um país rico? Agora, se eu coloco esse artigo aqui, os Estados Unidos são um país rico. Aqui, Minas, Minas Gerais possui grandes fazendas. As Minas Gerais possuem grandes fazendas. Nesse caso aqui, Estados Unidos ataca, é o correto, mas atacam sem chance, né, moçada? Sem chance, beleza? E se o sujeito for um pronome de tratamento, cara, não esqueça isso jamais, cara. Pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, Sua Majestade, você, tá? Todos os pronomes de tratamento, eles devem concordar na terceira pessoa. Então, Vossa Majestade, estivesse os comigastes, não, cara. Vossa Majestade, ela esteve. Ela comprou, ele comprou, tanto faz. Tranquilo, gente, de boas. Nada eles estivessem, estivigastes e perdoastes os meus pecadastes, nada a ver, cara. Ela fez tal coisa, ele fez tal coisa. Sempre que tiver um pronome de tratamento, troca por ele ou ela, tá certo? Então, vem cá, vem cá, vem cá. Você me empresta a sua apostila ou tua apostila? Tua é a segunda pessoa, é tu. Terceira pessoa é qual? Sua. Você, terceira pessoa, pronome de tratamento, empresta a sua apostila, beleza? Tiradas? Não adiante chorar, tá? Todo mundo reprovado. Como assim, professor? Mais de um aluno reprovou, reprovaram de ano. Pô, professor, vou fazer a conta aqui. Mais de um avião, caiu ou caíram? Pô, professor, mais de um avião? Não tem como cair meio avião, né, cara? Então, mais de um avião, mais de um E2, portanto, mais de um avião caíram. Não, cara. A regra diz o seguinte, ó, sempre que tiver a expressão mais de numeral, cara, o verbo vai concordar com numeral. Como é que é? Véi, dá um bizu aqui, ó. Mais de um concorrente desistiu. Mais de dois concorrentes desistiram. Ah, professor, mas como assim mais de um só? Não existe um e-mail? Não interessa, não interessa, cara. Mais de numeral concorda sempre com o numeral. Asteriscozinho. Cuidado, cuidado. Aqui, ó. Mais de um senador e mais de um deputado. Um mais um é o quê? Dois, plural. O problema está aqui, ó, gente, ó. Nesse tracinho C indicando reciprocidade, cara. Véi, mais de um jogador se cumprimentaram ou cumprimentaram-se. Ah, professor, mas aqui é um. E por que o verbo está no plural? Gente, porque você cumprimenta alguém e é cumprimentado. ação recíproca. Então, é plural. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais de mil pessoas acertaram. Mais de um avião caiu. Mais de um jogador, ó, quem tá aqui, ó, quem tá aqui, ó, quem tá aqui, C, xingavam. Mais de um foi, mais de um C, olha lá o C, olha lá o C, desacataram. Mais de um, mais de um, dois é plural. Faltaram. Dater, soar e dar, com relação a horas. Necessitamos um sujeito simples, cara. Isso aqui é muito fácil, muito fácil. Ó, esse é o bizuzinho, ó. Quando tiver o, é singular. Quando tiver no, concorda com o numeral, cara. Professor, não entendi. Dá o bizu aqui, ó. Ó, o relógio, esse cara aqui, esse cara aqui tá fora da ordem. Fiz de propósito isso. Ele é o meu sujeito, tá certo? Esse sujeito, ele que manda. O relógio singular bateu. Se forem os relógios, bateram, mas é um relógio só. Esse relógio bateu nove horas. Agora perceba aqui que tá no relógio. Nesse lugar, cara, nesse lugar, o que aconteceu? Bateram nove horas. Soaram nove horas. Deram nove horas. Bateu uma hora no relógio, bateram duas horas no relógio. Tirado o que é esse no relógio aqui, professor? O adjunto adverbial de lugar. Nesse lugar, aconteceu a ação. Qual a ação? Bateram nove horas. Vamos lá? Devolveram dez horas. Cara, no relógio, deram dez horas. Beleza? Agora aqui, deu uma hora. Ô, carrilhão, esse aqui é um relógio antigo. blim, blim, blom. O que ele fez? Ele bateu. Nisto deram ou nisto deu? Três horas o relógio. Opa, fora de ordem. O relógio deu. Será que já soou ou já soaram? Opa, fora de ordem. Normal. O despertador já soou. A torre da igreja bateu. Dava ou davam? Davam dez horas e naquele lugar já soou, já soaram tantas horas. Tranquilo, moçada? Sossegado? Não fecha, né? Tem mais uma questãozinha aqui. Porcentagem, cara, porcentagem. Como é que fica a porcentagem? Muito fácil, muito fácil. Olha só. Quando a porcentagem estiver expressa do substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Aqui são alunos, recusaram. Aqui é orçamento, destina-se, singular. Beleza? Ah, mas é 1%, é 10%, é 25%, não interessa. O verbo vai concordar com o substantivo, tá certo? Se não tiver esse substantivo, o verbo concordará então com o número. Olha só. 25, 25 é plural, né? Destinavam-se. 1, recusou. 1,99, recusou. 1,99,9, recusou. 2, recusaram. Cara, dá um bisu aqui, ó. 10% da frota circulou. Sim, concorda com frota. Esses ou os 10% tinha dado, esses caras estão aqui para definir, cara. Para definir. Então, como é que funciona? Gente, ele vai concordar com o número. Nesse caso, é o número plural. Beleza? Então, 10% da frota circulou. 10% circularam. Os 10% da frota circularam. lar. Beleza? Falamos isso aqui na aula de vozes verbais já, tá? Sem nenhum problema. Lembre-se, VTD-C, o sujeito está na voz passiva, tá? Aqui, alugam-se, casas. Beleza? Fala um Szinho aqui, ó. Casa, o sujeito, aluga. Casas, é o sujeito, alugam-se. Beleza? Aqui, é o verbo transitivo indireto, cara. Portanto, esse cara aqui, VTD-C, não é voz passiva. Beleza? Quem é o sujeito, né? VTD-C? Sujeito indeterminado. O senhor não entende? Foi nada. Então, você vá na aula de sintaxe, assista a aula de sintaxe e você vai lembrar disso aí fácil, fácil. Vamos lá. Apenas uma está correta. Qual, velho? Pô, nessa casa, consertam-se televisores. Beleza? Sujeito inexistente, cara. Você lembra quem são os verbos impessoais? Lembra lá? Falamos disso na aula de sujeito. Vai. Verbo haver, no sentido dele. Desistir. Verbo fazer, indicando clima e tempo. E o verbo ser, indicando hora, data e distância. Então, esses verbos, se aparecerem pra vocês, eles, cara, verbo haver, no sentido dele existir. E verbo fazer, indicando clima e tempo. O sujeito vai ser inexistente. Se não tem sujeito, o verbo permanecerá no singular. Então, haviam pessoas na fila? Sim, professor. Haviam? Não. Havia, no singular, cara. No singular, ó. Havia pessoas na fila. Professor, mas não seriam haviam? Não. Cara, não vou conseguir passar no vestibular. Fazem quatro meses que eu estou estudando. Cara, fazem quatro meses. Não, cara. Não. Faz quatro meses. E lembrando que a locução também permanece no singular, tá, moçada? A locução segue a mesma regrinha, tá? O verbo ser interessante, cara. Aqui. Lembra que nós trabalhamos na aula de concordância nominal? É bom, é preciso, é necessário, é gostoso, é permitido. Essas são expressões que sempre ficarão no gênero neutro. Portanto, doze é demais. Coca-Cola é gostoso. Professor, mas doze é plural, concorda com o número? Não. As expressões do verbo ser, é pouco, é muito, é demais, é interessante. Vai ficar sempre no singular, beleza? Com relação à data, não esqueça. É estranho isso aqui. Cara, hoje são treze. Que dia que é hoje? Hoje são dois de maio. Hoje são três de abril. Hoje é primeiro de maio. Hoje é primeiro de abril. O verbo, cara, o sujeito é inexistente. Quem é o sujeito da frase? Hoje são dois de abril. Não tem sujeito. Mas o verbo ser, não tendo sujeito, mesmo assim ele concorda com o numeral. Ah, isso é muito complicado. Não é, velho. Pensa em horas. Que horas são? É uma hora, são duas horas. Que dia que é hoje? Hoje é primeiro de abril. Hoje são dois de abril. Cara, soa estranho, porque na nossa cabeça está implícito a palavra dia. Se a palavra dia estiver expressa, o verbo concorda com ela. Se ela estiver implícita, o verbo concorda com o numeral. Mas nem tudo são flores. Ou tudo é flores. Concordância facultativa do verbo ser. Beleza? Em nomes pluralísticos de obras. Osusíadas são uma hipopéia. Os sertões é ou os sertões são uma grande obra. Deuclides da Cunha. E assim por diante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conheceram o faziam ou faziam? Fazia. Verbo fazer indicando clima e tempo. Aqui é uma locução. Vai fazer. Sempre no singular. Hoje é ou hoje são? Des. Cara, hoje são. Haverá ou haverão? Haverá. Verbo haver no sentido de existir. Singular. Faz três anos. Esperanças. Haverá. Sempre. Não tem sujeito. Hoje é. Concorda com a palavra dia, hein? Dia dois. Beleza? Na minha turma, havia. Presta atenção. Se fosse o verbo existir, o verbo existir não é impessoal, cara. Quem é impessoal é o verbo haver no sentido de existir. O verbo existir não é impessoal, tá? Cuidado com os verbos da natureza, cara. Verbo da natureza, choveu, nevou e assim por diante, é sujeito inexistente, ó. Choveu. Não tem sujeito. Choveu em ponta grossa. Não tem sujeito. Agora, choveram vaias. Gente, chove vaia? Não, cara. Está no sentido figurado, cara. No sentido figurado, eu tenho sujeito, sim. Vaias é o meu sujeito. Beleza? Então, choveu vários dias, tá? Nevou vários dias. Choveram hambúrgueres. Beleza? Concorda com o sujeito. Lembre-se, verbo da natureza em sentido real, não tem. Verbo da natureza em sentido figurado, tem. Tá? Aqui, males inevitáveis, eles iam chover, tá? Esse aqui é o meu sujeito da frase. Tá bom, moçada? Fechou? Vamos que vamos, vamos que vamos. Cara, fechamos só o primeiro ainda, velho. Que desesperado. Segundo, vamos lá. Sujeito composto. Qualquer regrinha. Véi, muito simples. O Luiz e o Fred, dois, são felizes. Sujeito composto. Fácil, fácil. Eu tenho dois. É plural. Cuidado quando o sujeito composto estiver pós-posto. Olha o bizu. O que é pós-posto? Ele concorda com P de plural e P de mais próximo. Como assim? Gente, dá o bizu aqui. Qual que tá certo? Subiram hoje a gasolina e o álcool. Véi, ô. Eu não tô concordando com os dois. A gasolina e o álcool. Aqui eu estou concordando apenas com o mais próximo. A gasolina. Qual que tá certo? Os dois, cara. Sujeito composto, pós-posto. Concorda com os dois ou com o plural. Vamos lá, então, gente. Mais casos aí. Vai. Atenção pro detalhe, ó. O preço dos combustíveis e dos alimentos. Isso. Quem que é o sujeito dessa frase? O sujeito dessa frase é o preço. O preço subiu. Agora, olha o que eu tenho aqui, ó. Quem que subiu, moçada? O preço disso e o preço disso. Esses dois subiram. Subiram, cara. Não temos condição de comprar mais arroz. Tá muito caro. Véi. O preço, ele subiu. O preço disso e o preço daquilo, duas coisas, subiram. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aposto resumitivo. Não esqueça isso jamais, cara. Aqui, eu tenho um sujeito composto. Tá certo? Mas esse cara aqui, ele resume tudo o que tá aqui antes. Então, o verbo vai concordar com o aposto. Cara, vamos tentar lembrar um exemplo mais clássico? Vem comigo, ó. Primos, tios, sobrinhos. Ninguém chegou. Primos, tios, sobrinhos. Todos chegaram. Beleza? O verbo concorda com esse cara. Com o aposto. Ele resume tudo o que tem antes. E o verbo é obrigado a concordar com ele. Vocês já lembram desse slide? Já mostrei esse slide pra vocês. Coloquei o número dois, bem grandão aqui, ó. E falei que esses caras concordam tanto no singular quanto no plural. Beleza? Fique esperto, cara. Com esses daqui, tudo bem, ó. Concorda tanto que faz um como o outro. Beleza? Cuidado com a expressão um ou outro. Cara, vamos voltar a slide? Vamos voltar? Ó. A expressão nem um nem outro, um e outro, tanto faz. É os dois. Ó. Um e outro, nem um nem outro, tanto faz. Tá tudo certo. A expressão um ou outro é sempre singular. Beleza? Ah, eu não aguento mais. É muita regra. Velho, pratica exercício. Você vai detonar, cara. Você vai detonar, vai. Esse aqui é interessante. Vai. Ligados por ou. Veja só. José ou o João se casou com ela. Velho, só um vai casar com ela. Tá? Ah, mas o outro pode ser... Tá, mas... Ó. José ou o João será o novo prefeito. Cara, ou José ou o João. Não tem como ser dois prefeitos ao mesmo tempo. Esse ou vai ser exclusão, cara. Esse ou vai ser exclusão. E a concordância acontecerá com o mais próximo. Anota essa frase. Olha o momento do coaching aqui, ó. Anota essa frase na tua apostila. O concorrente ou eu passarei na prova. Cara, anota na capa da apostila, velho. Veja a gramática que está conspirando pra você passar. Tá ligado? O concorrente ou eu passarei na prova. Agora, vem cá. E quando esse ou não for exclusão? Como assim? Como assim? Velho, na prova. Jesus ou Nossa Senhora ajudará ou ajudarão? E aí, moça? Na prova. Jesus ou Nossa Senhora me ajudará ou me ajudarão? Velho. Quem é que vai ajudar você na prova? Jesus ou Nossa Senhora? Escolha. Não é assim, cara. Quem vem tá louco de bom. Se vier Jesus e fala assim, ó. Marca essa do dois, você marca. Se vier Nossa Senhora, ó. Marca oito, você marca. Se vier a pomba gira, ó. Preto velho e tal. Marca a B. Você vai lá e marca. Marca, gente, você tem que marcar o que vier, cara. O senhor não entende. Gente, tanto faz um quanto o outro. Aí fica no plural. Como assim? Ó. Eu, bordinha, não gosto de calor excessivo, tá? É muito quente e tal. É ruim. O frio excessivo também é ruim. O pessoal fica nas redes sociais brigando. Ah, eu amo calor. Eu odeio frio. Aí eu odeio frio, eu odeio calor. Aí eu amo todescarro. Eu odeio todescarro. Blah. Chato. Cara, a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. Pra mim, tanto faz, cara. Um extremo e o outro extremo são ruins. Cara, a primavera é perfeita, cara. Tá ligado? Gente, tanto faz um quanto o outro. Um ou outro. O calor ou o frio excessivo. Ambos me desagradam. Beleza? Tranquilo. Isso eu mostrando depois. Se o ou for exclusão, concorda com o mais próximo. Se o ou for alternância, ele vai ficar no plural. Beleza? Ah, aqui um detalhe interessante, né? Aqui, ó. O professor com os alunos. Nós temos o sujeito composto, praticamente. Ó. O professor e os alunos. Esse grupo, eles resolveram. Tá? Aqui. O professor resolveu o exercício com os alunos. Isso aqui é uma informação acessória. Repare que está entre vírgulas, cara. Se estiver entre vírgulas, o verbo permanecerá no singular, cara. Essa informação está sendo acessória. Coloquei ali apenas para ser uma locução de companhia. Beleza? Não é parte do sujeito. E sim um termo acessório. Estamos terminando. Estamos terminando. Sujeito oracional. Você já teve essa aula? Você lembra o que é oração? Subordinada, substantiva, subjetiva. Vem comigo, ó. Nessa frase aqui, ó. São importantes para aprovação bons materiais. Aqui está o verbo. Tá certo? E eu pergunto pra vocês. O que que são importantes? Resposta. Sujeito. Bons materiais. Tranquilo, você. Esse aqui é um sujeito, né? Destacado, explícito e assim por diante. Tá. Aqui embaixo, reparem que eu tenho dois verbos, cara. Portanto, eu tenho duas orações. E aí eu pergunto pra primeira oração. O que que é importante? Resposta. Que façamos tudo para aprovação. Essa oração é o sujeito desta aqui? Sim. Esta é a minha oração principal. E esta aqui é a minha oração subordinada. Subordinada o quê? Subjetiva. Não esqueça que sempre, sempre, o verbo da minha oração principal ficará no singular quando o sujeito for oracional, tá? Aqui, ó. Pensamentos brilhantes estão no plural. Convém no plural. Aqui, o sujeito desta oração é uma outra oração, o verbo vai ficar sempre no singular. Beleza? Aqui mais alguns exemplos de sujeito oracional, tá? Tudo que tá em branco aqui é o sujeito da oração principal e ele sempre vai ficar no singular. Estamos terminando. Vai, vai. Você lembra o que é uma silepse? Figura de linguagem. Figura de linguagem. Silepse também é chamada de concordância ideológica. Cara, como assim? Não é uma concordância gramatical. Me faça isso em redação jamais, cara. Concordância ideológica é uma concordância que é a minha ideia. Gramaticalmente ela está incorreta, mas ela aparece muito em questões de gramática. Porque é uma figura de linguagem, tá? Veja. Dizem que os cariocas somos. Nossa, por que foi o retardado que disse isso? Machado e Assis, velho. Cara, o certo não seria assim? Dizem que os cariocas são. Sim, esse é o certo. Por que que Machado e Assis colocou somos? Porque ele também é um carioca e se enquadrou em ser porquinho com os jardins públicos. Beleza? Isso está correto gramaticalmente? Não. Mas é uma figura de linguagem. A bonita Porto Velho, a bonita Porto Alegre. Velho, está errado. O certo é o bonito Porto Alegre. Ou então, a bonita cidade de Porto Velho. Beleza? Aqui. O casal resolveram. Não, né, cara? O casal resolveu. Nós somos lindos. Nós é herói. Nós é mocinho. Nós é cowboy. Velho. Isso é concordância com as minhas ideias. E no teu, a gente somos inúteis. Isso é concordância com as minhas ideias. Como é chamado isso? Silepse. Beleza? Tirada, espero que vocês tenham curtido. Fechamos aqui nossa aula. Um resumão rapidão de concordância verbal. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. Até o nosso próximo encontro. Se vos for permitido. Tchau, povo. E até. Até. Tchau, povo. Salve, moça da beleza. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação se encontrarmos aqui. Fope. Pim, faceiro. Tirada. Ó. Vamos resolver dez questõezinhas de concordância verbal. Pra você falar assim. Velho, eu não aguento mais esse assunto. Já é. Eu falei pra vocês. São várias regras. Pra você ficar ninja praticando exercício, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, vamos a eles, né, cara. Dez exercícios pra gente revisar. O senhor não lembra dessa matéria, pô. Então, assista a aula primeiro, né, velho? Depois você vem aqui destruir. Beleza? Falando sem concordância verbal, quem manda é o sujeito. Beleza? Beleza. Falamos dos tipos e sujeitos que podem aparecer, tá? Na aula passada. E agora chegou a dar verdade. Praticar as questõezinhas. Vamos lá. Isso despenca em concurso público, velho. Você vai fazer concurso público? Você tem que saber essa desgraça. Não tem jeito. Vamos lá, então, moçada. Ó. Concurso, vamos lá. IBGE. Marque a concordância inadequada. Vamos lá. A maioria dos estudiosos, cara. Acha ou acham? Véi, nós falamos disso aqui. Grande parte das mulheres é ou são fiéis? Os dois. Acha concorda com a maioria. E acham concorda com estudiosos. A maioria foi resolvido. Conflitos foram resolvidos. Tanto faz, cara. Tanto faz. Vamos lá. Deve haver bons motivos? O verbo haver, no sentido de existir, ele permanecerá sempre no singular. Portanto, deve haver. Não devem haver. Tá certo? E o último. De casa à escola é 3 quilômetros ou são 3 quilômetros? O verbo ser, indicando hora, data e distância, ele concorda com o numeral, velho. Que horas são? É uma hora. São duas horas. Que dia é hoje? É um de abril. É primeiro de abril. São dois de abril. Beleza? Então, o verbo ser concorda com o numeral. Tá bom? Vamos lá. Federal, cara. Vestiba. Federal. Vamos lá. Faz ou fazem anos? Os verbos haver, no sentido de existir, fazer, indicando clima e tempo, permanece sempre no singular. São verbos impessoais. Portanto, faz anos. E não fazem. Beleza? Tranquilo, moçada? Se não houvessem ou houvesse medos, o verbo haver, quando eu troco ele por existir, ele permanecerá sempre no singular, velho. Você tem agora 50% de chance de acertar. O que você faz agora? Chuta. Que chuta nada, velho. Vem comigo. Quem quer verbo impessoal? O verbo fazer, indicando clima e tempo, e o verbo haver, no sentido de existir. O verbo existir é impessoal? Não, cara. O verbo existir, ele concorda com a pessoa, concorda com o sujeito. Esperanças existiriam. Esse é o sujeito. Beleza? Vamos lá. Oficial de justiça. Marque onde está errado. Vamos lá. Os 10%, velho, tem um artigo definido. O que ele faz? Ele define. Portanto, estragaram. Certinho. Aqui faz ou aqui fazem? Verbo fazer, indicando clima e tempo, sempre no singular. Sempre no singular, cara. Já falamos algumas vezes isso. Grande parte das lojas fecharam, concorda com lojas. Poderia também colocar concordando com grande parte. Verbo haver, no sentido de existir, singular. E o verbo ser, concordando com o numeral. Certinho. Uma questão feia. Uma questão feia. Marca errada. Vamos lá. Criança, jovens, adultos. Ninguém. Ninguém. Esse é o aposto resumitivo. Verbo concorda com ele. Perfeito. Mais de mil. Mais de numeral. O verbo concorda com o numeral. Portanto, compareceram. Beleza? Não só isso, mas também aquilo. Eu tenho duas coisas. Essas duas coisas precisam. Precisam de atenção. Beleza, moçada? São duas coisas. Essas duas coisas precisam de atenção. Vamos lá. É provável que hajam ou haja. Verbo haver, no sentido de existir, singular. É provável que haja. Beleza? Mas não existem ou existem. Acabou, velho. Verbo existir concorda com a pessoa. Portanto, existem pessoas. Tá bom? TRT. Cai em concurso. Falei pra vocês, velho. Falei pra vocês. Vamos lá. Já faz ou faz em anos. Ah, você não aguenta mais isso, hein? É, pra você ver como cai, cara. Já faz anos. Havia ou haviam. Verbo haver, no sentido de existir, havia. Tá? E a última, vai. O verbo existir concorda com a pessoa. Ervas daninhas. É plural. Portanto, existem. Ervas daninhas. PUC. Você adora regra de concordância. Como cai exercício de concordância na PUC? É fora do normal. Vamos lá. Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, Sua Majestade, são pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento, eu vou concordar sempre em terceira. Sempre troque eles por ele ou ela. Ele ou ela não precisa. Tá no singular. Beleza? Ele ou ela não precisa. Beleza? Se fosse no plural, se tivesse dois vezes aqui, fosse no plural, aí seria precisam. Eles ou elas precisam. Beleza? Aí nós temos uma dupla, dificuldade aqui. Colocação pronominal, cara. Ou melhor, perdão. Pronome oblíquo. Mete-se nos vós ou ali. Primeira pessoa, me. Segunda pessoa, te. Terceira pessoa, se. Primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, é o nós, né? O... Perdão, o eles e o elas, né, moçada? Gente, vem comigo, cara. O que aconteceu aqui? O me, o te, é tu, segunda pessoa. O vós, é segunda pessoa. O se, é terceira pessoa. Portanto, se incomodam. Beleza? E, cara, como é que fica o finalzinho, então? Pode. Por que pode? Porque ele ou ela pode ficar tranquilo. Está no singular. Está no singular. PUC, como cai na PUC. Vamos lá. Devem haver, deve existir, pode existir. Pode haver, poetas. Cara, verbo haver no sentido de existir sempre no singular. Tanto o verbo principal, quanto o verbo auxiliar. Beleza? Vamos lá. Ora, faz ou fazem meses? Não aguento mais fazer isso, cara. Faz meses. Não ocorrem ou não ocorrem? Cara, fatos. Quem que é o sujeito? Fatos. Os fatos ocorrem. Então, eliminamos isso aqui já, ó. Beleza? 50% de chance de acertar. E aí já eras, né, moçada? Esses fatos não nos perturbam. Beleza? Última questãozinha. Federal também. Agora do Rio. Vamos lá. Tem que falar igual carioca, né? A chinale é a opção em que a norma culta não admite uma concordância verbal. A maioria das pessoas aqui não sabe o que está falando. Gente, a maioria das pessoas... Velho, esquece lixo aqui. Não sabe ou não sabe? Velho. A maioria não sabe. A pessoas não sabem. Tudo certo. Tudo certo. Um e outro. A expressão um e outro nós já vimos. Ele pode concordar com os dois. Um e outro. Protestou ou protestou. Tanto faz. Tanto faz. Defendi o meio ambiente e a comunidade... Tem que marcar onde ele admite apenas uma concordância. Aqui ele concorda com os dois. Tá? Aqui ele concorda com os dois. Vamos lá. Cara, defendi o meio ambiente e a comunidade e o vigário. Beleza? Defendi o meio ambiente e a comunidade e o vigário. Não faz falta nenhuma o eucalipto e os cupins. Dá um bizu nessas duas questões. O que eu tenho nessas duas questões? Gente, sujeito composto, posposto. Quando o sujeito está composto, posposto, ou ele concorda com o plural ou ele concorda com o mais... Ó. Próximo. Véio. Então, a concordância é dupla. E a única que não é concordância dupla é essa aqui. Iam dar seis horas no relógio. Vamos lá. Nesse lugar, o que que ia acontecer? Ia. Ia. Perdão. Nesse lugar, perdão. O que que ia acontecer? Iam dar seis horas. Está certinho o ia dar. Por quê? Porque ele concorda com o numeral, cara. Nesse lugar, iam dar seis horas. O relógio, esse ia dar. Mas no relógio, iam dar. Fechou? Que dá, dá? Game over. Fizemos dez exercícios, jogo rápido, só para você lembrar das principais regrinhas da concordância nominal. Beleza? Espero que você tenha detonado e já era-se. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até nos próximos encontros. Se for me tido...